Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar pra vocês, ó, a bruta, né? Esse 10, aqui ela tomou uma pancada na hora que nós fomos colocar o banco. Mas é, coisas que acontecem. Deve descer mesmo. O dono tá ali atrás, ó, dando risada da minha cara. Olha ele ali, ó. Porque eu falei que deu uma raspadinha, né, do banco, né, bicho velho, ó. Olha a interna da bruta, o coração. Atenção, rapaz. Tu fica dentro do carro, mano. É aqui que tem que estar o luxo pra você dirigir. Fazendeiro, bicho velho, dono de não sei quantas cabeças de gado. Bicho grande na região. Rapaz do céu, tem que estar como a caminhonete? Preservada na interna. Pra poder entrar, né, imagina. Tu ir lá visitar as tuas 100 mil cabeças de gado. E daí tu pode ir no meio do barro e entra aqui tudo sujo. Não tem problema, não é verdade? Fica top das galáxias, tá entendendo? Não, isso aqui resolve o teu problema. Fazendeiro, bicho grande, pode vir pra cá. Olha que linda que nós deixamos essa IC10. Interior, toda marrom. Esses detalhes e acabamento no begezinho, mano. Que linda. Remodelamos os bancos, que ele era aquele gomão grande, dividido no meio. Refizemos ele redesenhado. Logomarca em alto relevo. Vou abrir um pouquinho aqui e mostrar também a parte traseira. Com bolso, né? Pra você poder guardar as cumilanças. Um litrão de coca. E mais o que você quiser aí também. Os bancos na parte traseira. Esse modelo da IC10 também com porta... Deixa eu ver se ele é porta-copa. Acho que não é. Só enganoso. Apoio de braço, então, né? Com apoio de braço. Fica mais confortável. Feito, então, aí os bancos. O assoalho no verniz. Feito também o revestimento das portas. E esse volante que ficou linda demais. E pra você que tá vendo essa IC10 e quer fazer aí na sua cidade. Nós enviamos o kit na cor e no modelo que você desejar. Basta você fazer o quê? Clicar aqui embaixo, meu filho. E já vai direcionado pra uma das nossas vendedoras. Onde você pode escolher o seu kit. E deixar a sua caminhonete, o seu carro, muito mais lindo. É os guripai. Pode abandonar. De Xancherê, o Brasil.